No parque da cidade o dia era das crianças, mas a programação foi voltada para a família toda. A dona Cida aproveitou o domingo de temperatura amena para levar o neto Felipe de sete meses para passear, lugar que a dona de casa adora frequentar aos finais de semana. Eu achei que foi a melhor coisa que fizeram em Jundiaí, foi ótimo, amei, amo. Então eu estou sempre por aqui, passeando, fazendo piquenique, passando o dia, muito bom. E centenas de pessoas tiveram a mesma ideia da Cida. O parque estava lotado durante todo o dia. Para as crianças, cama elástica, brinquedos infláveis e pipoca. Para os adultos, aula de zumba da Secretaria de Esportes e Lazer. Dá só uma olhada na animação da mulherada. Muito animada, venho todo final de semana que tem aqui, eu venho, não perco. Por quê? Porque é bom para a saúde, é um projeto super legal. De Várzea Paulista, Bruno não perdeu tempo, aproveitou a folga e trouxe o filho João, de cinco anos, para se divertir. Ele brincau um pouco para sair de casa, porque é o dia das crianças, e eu fiquei sabendo do evento. E o garoto gostou, viu? Pulou, bagunçou. E acha que a brincadeira acabou? Brincou bastante? Sim. A brincadeira já acabou, ainda tem mais? Tem mais. O pequeno João tinha razão, a programação especial não parou por aí. E a repórter Amanda Leal mostra agora para a gente. E o parque Corrupira também não deixou nada a desejar, viu, Tati? Olha a quantidade de brinquedos disponíveis. E a expectativa aqui é reunir mais de 20 mil pessoas para celebrar este dia das crianças. O que você mais gostou hoje? Do pula-pula. Vai de novo? Vou. Nós somos muito família, então isso para nós é importante, resgatar esses valores, né? Que eu acho que é através disso, do amor de pai e filho e vice-versa, eu acho que é assim que a gente vai conseguir um mundo melhor. A família de Daiane não deixou de aproveitar o dia das crianças com um gostinho de feriado. E esse ano com uma presença ilustre, o sorridente Matheus. Trouxe as crianças para brincar hoje, né? É o primeiro dia das crianças dele e sempre trazemos nossa filha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto